Quando retirar o saquinho do enxerto de jaboticaba? Essa é uma dúvida que muita gente tem e nesse vídeo estarei passando algumas informações a respeito desse assunto. Olha pessoal, aqui nós temos um enxerto de jaboticaba. Você observa que temos aqui duas brotações que já estão bem desenvolvidas. Para você identificar o momento certo de tirar esse saquinho dos seus enxertos de jaboticaba, você deve observar primeiramente como é que está o desenvolvimento dessas brotações. Muitas vezes as pessoas falam em um determinado período de tempo para tirar, mas o mais importante é que você observe como está o desenvolvimento dessas brotações. Se as brotações no seu enxerto já estão bem desenvolvidas, como nesse exemplo que eu estou mostrando, aí já será o momento certo para você climatizar a planta e tirar esse saquinho. Um detalhe muito importante é que você não pode simplesmente tirar o saquinho de uma única vez. Inicialmente é importante que sejam feitos alguns cortes nessa parte aqui embaixo do saquinho. Olha, como eu já fiz nesse exemplo aqui. Aqui está cortado, nessa outra parte desse saquinho também fiz alguns cortes nessa parte aqui embaixo. É importante que sejam feitos esses cortes antes de tirar o saquinho para que a planta vá se climatizando com o ar externo. O que pode acontecer se você tirar esse saquinho sem que tenham sido feitos esses cortes? Pode acontecer que a planta venha a morrer, começa a queimar aqui as folhas e a planta venha a morrer e você perca o enxerto de jabuticaba. Isso pode também acontecer com outros tipos de plantas frutíferas que tenham sido feitas em enxertia. Aí passado esse período de 5 ou 7 dias, aí você pode tirar esse saquinho. Inclusive no canal temos um vídeo onde eu mostro o passo a passo de como fazer enxerto de jabuticaba. Eu vou deixar o link na descrição. Vale muito a pena você assistir e aprender um pouco mais. Eram essas as informações. Se você gostou deste vídeo, não se esquece de se inscrever no canal. Obrigado pela sua atenção, um forte abraço e até a próxima!